Mas o que eu acho que é importante começar aqui, já que somos um podcast totalmente educacional, é explicando o que é renda fixa. Porque na minha cabeça vem sempre um negócio de empréstimo. Vem um quê de empréstimo na minha cabeça. Então, ou você está emprestando dinheiro para o governo, ou dinheiro para um banco, para uma instituição bancária, ou quando você compra uma debênture para uma empresa. Então, você está abrindo mão de um dinheiro agora para ter um rendimento que já é pré-estabelecido numa data futura. Então, assim, investir em renda fixa é investimento. A não ser que você invista na poupança. Aí é uma bosta mesmo. Então, eu acho que começar explicando o que é renda fixa é maravilhoso. Boa, boa, perfeito. Do que se trata essa birosca? Legal. Quando você falar de renda fixa, é basicamente isso que você falou. Você sempre tem que entender que você está emprestando dinheiro para alguém. Tem gente, né? Quando a gente vai emprestar, quando alguém pede dinheiro emprestado para a gente, a gente olha, né? Fala assim, será que essa pessoa vai me pagar? Será que não vai? Se for familiar, não vai. O leitinho do cunhado já cai. O leitinho do cunhado é CCC. Começa lá de baixo, né? Já começa na desconfiança. Mas você está emprestando dinheiro para alguém. Ou é um governo, via título público, né? Ou pode ser um título de crédito privado. Então, sempre que você fala, vou investir em renda fixa, vou emprestar meu dinheiro para alguém, para uma instituição financeira, uma empresa ou um governo. No ponto, é que a renda fixa, o pessoal acredita que a renda fixa é o único mundo. Que é aquele sem risco, né? Papai com mamãe, vai tudo de lado. Só sobe. Só sobe, né? Mas sobe com calma, não dá susto. E não é bem assim. Esse é um terço do mundo da renda fixa. A renda fixa se divide basicamente em três. Esse, tranquilinho, mais calmo, é o mundo dos pós-fixados. E aí, depois você tem os pré-fixados, indexados à inflação, que aí a coisa pode balançar bastante, inclusive mais do que bolsa em alguns momentos. Mas isso aí a gente vai falando ao longo do podcast. Mas essa é uma explicação aí mais geral do que se trata a renda fixa aqui. É, sim. Eu acho importante falar que quando você... Muita gente tem o primeiro contato, eu tive o primeiro contato com a renda fixa quando eu fui montar a reserva de emergência. Quando eu falei, putz, eu vou ser pai, eu não tenho reserva de emergência. Que pai bosta que eu vou ser. Aí foi o meu primeiro contato, assim, porque eu sempre gostei mais de me tornar sócio das empresas. Então, você basicamente, quando está na renda fixa, ou você empresta dinheiro para um banco, ou você empresta dinheiro para um governo, em linhas gerais. Só que eu sempre pensei, putz, você empresta dinheiro para o banco. O banco pega o teu dinheiro, empresta para outro, como um puta do spread bancário. Então, ao invés de eu querer ter renda fixa, eu quero ser sócio do banco. Faz sentido. Para mim, fazia sentido. Até eu ter esse primeiro contato por causa do meu catarrento. Então, eu queria que vocês contassem qual que é a jornada que vocês julgam essencial para até a pessoa chegar na renda variável. Porque eu acho que eu comecei todo cagado, assim. Sim. Então, reserva de emergência em quem? Tesouro Selic, aí depois vai para fundos imobiliários e tal. Qual que é essa jornada, essa trajetória que o investidor, prudente, que não sou eu, deveria seguir? É legal você ter comentado. Não sei se foi o seu caso, mas normalmente quem começa pela renda variável, acaba quebrando a cara. Sim. Uma hora ou outra, acaba quebrando a cara. Porque se pega um movimento bom, começa a ganhar dinheiro e achar que é só ganha. E às vezes já pega um momento ruim logo de cara. Então, a maioria das pessoas que começam pela renda variável normalmente passam por essa... Os perrengues. Por os perrengues. Porque é difícil ter alguma pessoa que começou pela renda variável, ganhou dinheiro e falou, opa, pera lá, mas eu preciso investir aqui na renda fixa, montar minha reserva de emergência. Mas qual que é o degrauzinho? Eu acho que primeiro, reserva de emergência pós-fixada, aquele mais seguro. Oscila pouco, sobe um pouquinho, mas poxa, reserva de emergência é isso, é um colchão bom na sua casa para você viver tranquilo. Depois você vai para os pré-fixados, indexados à inflação, que aí a coisa pode balançar bastante, entendendo esse universo da renda fixa. Para mim, o próximo passo, não sei se você concorda, fundos imobiliários. Fundos imobiliários tem uma volatilidade, uma oscilação menor de preço do que as ações. E depois você parte para o mundo mais das ações, das empresas, que tem uma volatilidade maior, tem empresas menores, a oscilação pode ser muito grande. Então, para mim, esse é o caminho que o investidor, a investidora, a trilhazinha, que ele deveria seguir, entender um pouquinho disso, 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 depois dele para frente. Eu queria saber do Du, porque o Du é todo perfeitinho. Então, quando eu crescer, eu quero ser igual ao Du. Du, todo dia, todo dia na Inside, eu tento. Troca uns olhares. Não, já tomei 12 botas dele. Du, qual que é o caminho, você que é uma pessoa um pouco mais pé no chão, um cidadão, que chama, qual que é o caminho que você percorreu? Assim, eu acho que o Brasil, ele é um pouquinho diferente do resto dos países. Eu acho que quem aqui apostou na renda fixa lá atrás, o CDI aqui é um monstro. Recentemente, a gente deixou de ver isso, o CDI a dois, a taxa de renda fixa deixou de ser tão atrativa, mas a gente voltou à média, a média do Brasil. A média. É isso. Então, eu concordo, acho que os fundos imobiliários continuam sendo uma excelente porta de entrada para o investidor comum, possuem menos vol, acho que para quem quer dar aquele primeiro passo em renda variável, continua sendo assim, é excelente, a gente tem uma visão bastante otimista, é um mercado pouquíssimo desenvolvido ainda aqui no Brasil, então, concordo 100%, acho que a gente ainda está muito no início, nosso mercado ainda é pouquíssimo desenvolvido, então tem muita coisa a gente desenvolver aqui internamente, mas eu acho que renda fixa aqui é realmente diferenciada e eu não vejo por que o investidor não ter renda fixa na carteira hoje, para mim, é inconcebível, você tem uma renda fixa após na sua carteira, nem que seja um caixa, mas que vai ajudar a diminuir a volta da sua própria carteira de ações, então nem que você entre na barbell strategy, de ter um pouquinho de ativo que tem risco e que você quer ganhar mais e quer ter crescimento e um pouquinho ali que você consegue ir próximo mais na taxa de livre de risco ou algo muito próximo disso, então acho que aqui no Brasil essa estratégia funciona super bem e de novo, eu não vejo como não ter renda fixa hoje dentro de uma carteira de investimentos. É, a minha percepção é que se você fizer a arca aqui, acho que é Tiago, que ele chama, a arca do Tiago, se você for rebalanceando, eu acho que no fim das contas muita, grande parte da minha rentabilidade, eu vou falar por mim, veio do rebalanceamento, então quando a Bolsa está todo mundo desesperado, renda fixa acaba nessa, é uma questão de porcentagem, engolindo a renda variável, eu vou lá, tiro um pouco de renda fixa, e porque eu nunca acertei a ação que multiplicou por 7 mil vezes o meu capital, eu nunca tive esse tipo de acerto que foi... Cripto, cripto, cripto foi. É que eu comprei Shiba Inu. Ah, não, aí o seu foi 7 pra baixo, né? Então assim, eu acho que é do rebalanceamento que vem a rentabilidade, né? Charlão. É.